Cada cartinha tem um pedido especial, mas não tenha dúvidas que o presente mais desejado é um brinquedo. As cartas foram escritas por crianças e alunos de escolas públicas que contam com a solidariedade de adultos que queiram realizar um desejo de Natal. Nós temos vários pedidos, é cesta básica, até um litio de leite, um quilo de carne, realmente é uma dificuldade que a população vem passando, principalmente essa população mais carente e a presença do Papai Noel, dá um pouquinho de felicidade a essa criança, também as famílias que não tem condições de estar podendo colocar esses presentes para seus filhos. A campanha organizada pelos Correios há mais de 30 anos já realizou o sonho de milhares de crianças em todo o país. Assim como no ano passado, dessa vez a campanha também vai ser online. Todas as cartinhas foram digitalizadas e já estão aqui dentro do site dos Correios. Quem quiser adotar alguma é só entrar no site noel.correios.com.br, escolher aquela que mais te agrada, preparar o presente e entregar no ponto de coleta de sua escolha. Quem quiser escrever uma cartinha tem até o dia 6 de dezembro. A criança deve ter até 10 anos de idade e a carta precisa ser escrita à mão. Depois de escrever, é só cadastrar no site ou levar até uma agência dos Correios mais próxima. Em Goiânia, os presentes podem ser entregues na Agência Central, na Praça Cívica, e no Complexo da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. É importante aí, não só para as pessoas que estão recebendo, mas também para as pessoas que estão doando, que são pessoas que vão se sentir melhor, vão estar se sentindo com uma felicidade interna muito grande. Empresas também podem adotar uma ou várias cartinhas. A Vanessa trabalha numa empresa de produtos para a saúde, que participa da campanha há 6 anos. A empresa é formada por pessoas e pessoas têm esse cunho cidadão, sim. Nós somos uma empresa cada vez melhor a partir do momento que nós temos colaboradores cada vez mais humanos. Então isso faz toda a diferença.